Fala galera aqui é o Bucky e isso ainda é mais um vídeo no canal do Bucky Galera, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo a review do episódio 5 de Kimetsu no Yaiba Que foi lançado agora galera, nesse domingo, no dia 2 de janeiro É isso mesmo, você que não viu ou você que assistiu e já viu esse episódio Vocês vão ver aqui uma review espetacular sobre esse episódio É uma review rápida e objetiva Eu vou destacar aí 3 pontos desse episódio E vocês aí que são novos no canal, chegou aqui de paraquedas Eu peço a vocês aí se inscrever no canal e ativar o sininho E você que já é inscrito no canal, já tem o sininho ativado Você deixa o like e compartilha esse vídeo galera com todos os seus amigos Lembrando, quando eu bater 30 mil inscritos Eu vou divulgar a todos vocês, fazer uma divulgação em massa De todas as pessoas que tem um canal no Youtube Assim como eu, independente dos seus inscritos E também do seu conteúdo, se seja de anime ou não Eu vou estar divulgando aqui no canal do Bucky Basta você se inscrever, ativar o sininho E aí, está assistindo aí todos os vídeos do canal Que no próprio vídeo eu vou estar avisando a vocês quando será aí a divulgação Beleza? A meta de likes aí para esse vídeo galera É de 100 likes e de 1000 visualização Conto com a ajuda de todos vocês e sei que vocês vão estar me ajudando a bater essa meta Antes de começar o vídeo eu quero mandar um salve para as pessoas que comentaram no meu vídeo anterior Um salve aí para o meu amigo Zenitsu O bravo a lenda Para Kyojuru Ringo Co Para Anderson Costa Para o Gabriel BR Para o Pedro Gabriel Para o MBO Fire Para o meu amigo aí AndersonSan.v2 Para o Nonami Fan Para o Marcelo Para o Arthur X-Force Para o Delta Zone E o último aí Gabriel Carmo de Souza Se vocês querem salve aí galera No próximo vídeo é só deixar aí seu nome Ou então aí o nome do seu canal Beleza? Falado todas essas coisas galera Bora começar Bom galera, como eu havia falado para vocês Eu vou trazer 3 pontos importantes nessa review E um extra aí que é no finalzinho do episódio 5 De Kimetsu no Yaiba O arco do Distrito do Entretenimento Essa segunda temporada maravilhosa Galera, um ponto que eu queria especificar É a luta de Tanjiro vs Daki Tanjiro utilizou aí a sua respiração do sol Ele próprio aí falou coisas que já sabemos Que eu já falei aqui no canal Eu trouxe para vocês Entre a sua respiração do sol e a respiração da água No caso aí Tanjiro ele tem mais facilidade aí Com a respiração do sol do que a respiração da água O seu corpo aí se apimora com a respiração do sol Por causa da sua dança aí do Hinokami Kagura No caso ele fazia desde pequeno Então é algo adaptado É algo do seu corpo Ele nasceu aí para possuir a respiração do sol Diferente a respiração da água Em pouco tempo aí ele chegou a aprender Mas assim, se a gente relevar em conta Ele sabe o Hinokami Kagura desde criança E a respiração da água ele foi saber aí Depois dos seus 13, 14 anos aí de vida Que ele fez aí o seu treinamento Com o antigo pilar da água Urukodaki Mas mesmo assim Tanjiro aí consegue utilizar as duas respirações ao mesmo tempo Mas aí nessa luta contra a Daki Ele opta aí por só utilizar a respiração do sol Que aparentemente é muito eficiente Mas também pelo fato dele não ter treinado o suficiente Para essa luta Ele chega a ser um pouco lento Mas o que vimos é a evolução grandiosa de Tanjiro Contra uma lua superior aí De nível 6 Ele consegue aí lutar por vários tempos No caso aí o episódio 5 Terminou não que a Daki venceu E o Tanjiro venceu Terminou digamos assim Com uma luta ainda estável Os dois assim estão atacando Aparentemente a Daki é superior aí A força de Tanjiro Mas veremos aí no episódio 6 aí O fundamento dessa luta A continuação dessa luta Enquanto a luta entre Daki e Tanjiro aí Está acontecendo Acontece aí a segunda coisa Que eu queria trazer pra vocês Que é o Inosuke aí Salvando as pessoas que a Daki capturou Incluindo aí Suma e Makio Sendo que também galera Conhecemos aí a outra esposa De Tengiuzui no começo desse episódio Então as três esposas de Tengiuzui aí Chegamos a ver no episódio 5 Que foi algo também aí Bastante importante E também Inosuke chegou a salvar Zenitsu Que foi capturado aí no episódio 4 Então assim Esse segundo ponto é basicamente isso Quando o Tanjiro estava aí lutando contra a Daki No caso Inosuke estava salvando aí As pessoas que foram capturadas Pela Daki E com isso também Inosuke tendo uma luta aí No caso com o lenço aí da Daki Que aí tem a sua própria vida É como se a Daki Controlasse aqueles lenços Aqueles avental Enfim Inosuke vendo que não vai conseguir derrotar Porque o corpo dela não é o corpo original Mas com isso galera Aparece Zenitsu Mitando Quando Inosuke Mais esperava Meu Que episódio foi esse Galera A animação também Eu só queria conotar agora Nesse momento A animação estava tremenda Então aí O terceiro ponto Também que eu queria trazer pra vocês É Zenitsu Mitando aí Mais uma vez Em Kimetsu no Yaiba Foi algo galera Surpreendente Pra finalizar aí Um quarto ponto Último ponto aí Que é basicamente no final Do episódio 5 Encerrando com a aparição aí De Tengi Uzui Pra finalizar aí O resgate Terminar de salvar A todos E com isso Dizendo que ele vai A luta Galera Então digamos assim Basicamente aí Juntando essas quatro partes Que eu trouxe Tanjiro e Daki Está tendo uma luta aí Uma luta que ainda Não teve fim Enquanto Inosuke e Tengi Vai indo em direção A uma pista No caso Essa pista A gente tem várias pessoas Que a Daki Prendeu Incluindo aí Zenitsu Então em um outro local Aí junta Duas esposas De Tengi Que é Suma E Makio E também além delas Aí está Zenitsu E Inosuke Então assim A galera toda Está no lado errado Mas aí no final do episódio Tengi Uzui Disse que vai à luta Então sim Tengi aí vai em direção A Tanjiro Ele vai dar essa força Ele vai dar esse apoio Ele vai assumir A batalha Quanto a lua Superior de nível 6 A Daki Galera Esse episódio De número 6 Será grandioso Muitas pessoas Estão me perguntando Onde eu assisto Meus episódios De Kimetsu no Yaiba Galera Eu assisto aí Na Funimation Então assim Se eu fosse você Baixava aí No seu celular A Funimation Ou assistia aí Pelo seu computador Beleza? E não se esqueça Galera Toda vez que sai Um episódio novo Eu posto aqui No canal do Bucky Beleza? Então galera É basicamente isso Espero que vocês aí Tenham gostado aí Desse resumão Do episódio 5 De Kimetsu no Yaiba Beleza? Então Eu vou ficando por aqui Um abraço do Bucky Galera Até o próximo vídeo E Tchau, tchau